Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, mostrando a nova atualização do Bedinsat BS9900S. A atualização 4.0 acabou de sair. Eu resolvi atualizar o meu receptor e mostrar para vocês a diferença dessa atualização, a interface e também os recursos que estão disponíveis, como, por exemplo, é possível você organizar a grade de canais de acordo com a sua preferência. Então, eu fiz o reset do aparelho, fiz a atualização e ele vem agora com a nova interface. Porém, ele perdeu o cadastro do site HD Regional, então eu terei que fazê-lo novamente. Por enquanto, está sem o cadastro, então está com a tarja aqui na tela. Por exemplo, aqui é a Globo, São Paulo, SBT também está com a tarja, a Band também está com a tarja, e a Futura também está com a tarja do site HD Regional. Então, é necessário fazer o cadastro para que sejam liberados esses canais. A TV Diário de Fortaleza, pessoal, ela tinha sumido aqui do meu receptor, ele estava com a atualização 3.6, e nessa nova atualização, feita a busca de canais, ele voltou aqui para a grade e ele não faz parte do site HD Regional, ele está liberado. Pressionando o botão Menu, aparecem essas opções. Eu vou aqui em Editar Canais, Canais de TV e aqui nós temos a opção de mover os canais. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a Record, pressionar o botão amarelo, vou dar um OK em cima da Record e vou movê-la lá para o início da lista. Vou colocar aqui logo após a Band. Pronto, o canal foi movido e eu vou montando a lista aqui de acordo com o meu gosto. Vou repetir o procedimento aqui com a CNN Brasil, vou dar um OK e vou mover aqui, colocar logo após a Record, OK, pronto. O canal foi movido. Já na opção Editar, o botão azul, nós temos a opção apenas de ordenar os canais de A a Z, por exemplo. Não tem a opção de renomear os canais. Então, pessoal, no momento são 57 canais que estão disponíveis na nova parabólica digital, satélite D2, banda KU. Não aparece mais aquela numeração sequencial dos canais, por exemplo, de 1 a 57. Agora, cada canal tem um número específico. Então, a Globo, por exemplo, é o número 5, o SBT é o número 4, a Band é o número 13 e isso não tem como ser alterado. Nem a numeração e nem o nome do canal. Porém, como tinham muitas reclamações na questão de colocar a lista de canais a critério do usuário, eles tinham modificado isso na versão 3.7 e não era mais possível mover os canais, parece que surtiu efeito. Eles voltaram atrás. Agora, nessa atualização 4.0, é possível, sim, novamente, você mover os canais e montar a lista de acordo com a sua preferência. Pressionando o botão TV Rádio aqui no controle, nós alternamos para a lista de rádios, no momento, contando com 13 rádios disponíveis na nova parabólica digital. A diferença nessa nova interface, pessoal, é que agora não fica a tela totalmente preta. Fica tipo uma logomarca RádioSat TVRO aparecendo na tela. Aqui na opção instalação, pessoal, continua da mesma forma. Você tem o Instala Fácil. Então, você que adquirir o receptor, ele estará dessa forma, assim que você ligar. Basta fazer a busca de canais e depois fazer o cadastro do seu receptor no site do site HD Regional e pronto. Aí é só curtir a programação. Lembrando que a antena deve estar apontada corretamente para o satélite 70W, o Star One D2, e é recomendado que o sinal esteja acima dos 12 dB. Por exemplo, a minha está marcando ali 13.6, 13.7. Então, está com um sinal muito bom. Então, pessoal, essa nova atualização ainda não está disponível nas configurações do receptor. É necessário você baixar e salvar em um pendrive e fazer via USB. Eu vou deixar um link para você que quiser baixar essa nova atualização aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar um link para quem desejar comprar esse receptor, que realmente é um receptor muito bom, está tendo muita aceitação. Eu vou deixar o link para você poder comprar com total segurança e receber na sua casa. Lembrando que ainda está previsto várias novidades aqui na nova parabólica digital. Devem entrar novas afiliadas da Rede Globo. Inclusive, há rumores que a TV Record vai aderir ao site HD regional e vai subir várias afiliadas para o satélite D2. Então, vamos aguardar que se confirme essas informações. É previsto também a entrada de novos canais regionais nos próximos meses. E como eu já falei em um vídeo anterior, a Fonte TV, juntamente com a Fonte FM, estão negociando também para entrar na nova parabólica digital. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e sempre que a gente postar uma novidade aqui, você será notificado. Então, valeu demais e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.